Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Pronta aí, criançada! Tudo ok? E com vocês, Bancaque Show! Chega trem, chega lá! Chega, chega eu fico arrepiado! Chega eu fico arrepiado! Obrigado. 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 Ah, essa pedula tá muito legal? É, foi uma boa! Massa! Cuidado que tá um desse? Tá junto, sim. Tá junto, sim. Porque esse é fixo, aí você bota microfone em 100 minutos. Tem aquela camara assim Aquelas beatzinhas que eu tô em cima aqui Que tá cheio aqui, tem uma câmera assim A câmera um pouco mais atrás É, parece que eu vou falar um pouco de peixe É, uma câmera legal A câmera que eu tenho enquanto aqui eu vou lá Vou lá pra você Virei passar a minha carro Vai passar a minha carro Vai passar a minha carro Vai passar a minha carro Agora eu tenho uma roupão Uma roupa da rua Não, não, não É, não Não, não Não, não Não, não Não Olha essa aqui ó Olha essa aqui ó Olha pra você melhor Não tem aqui, não sei lá Não sei lá, não sei lá É aquela fraca serinha Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?